Você joga até agora com esse sistema, você se sente confortável com isso, mesmo depois de 1-1, eu acho que a nossa equipe vai mais em frente, eu mudou os jogadores, não mudou a estratégia, só mudou a estratégia depois de 1-2, é verdade, porque depois de 1-1, a nossa equipe pôs mais, a Côte d'Ovoa foi mais em trás, eu acho que quando a Côte d'Ovoa fez 1-1, ele mereceu, porque ele foi melhor do que nós, mas quando a Côte d'Ovoa fez 2-1, eu acho que a nossa equipe equilibrou, balançou o match com o oponente, é verdade, eu acho que nesse momento eu estava pensando, eu vou fazer a estratégia, mas nesse momento eu acho que quando o segundo gol, uma pequena eu acho que foi um erro também, porque você perde a bola do outro lado, mas eu acho que você balançou o match com o oponente, quando eu coloquei mais jogadores, mais jogadores, eles não sofreram, quando você sofreu o segundo gol, a nossa equipe não sofreu no processo de deficiência como antes, eu estava pensando, eu senti isso, mas quando você sofreu o gol, depois disso, não foi fácil, porque a Côte d'Ovoa foi em trás, eu acho que a Côte d'Ovoa foi em tempo, é a minha opinião.